He hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Dying Light aqui no canal continuando a nossa aventura apocalíptica Neste jogo incrível, cheio de parkour, bora correr e continuar aqui a missão principal que é até o ponto de encontro com os capangas do Jack e do Joey E também né, se caso chegar a noite eu não esqueci de salvar aquele menino, mas como eu falei pra vocês, meu foco é a missão principal Que eu quero entender o que tá rolando nesse segundo jogo Que isso, maluco? Você tá comendo por quê? Ah, beleza Esse zumbi tá muito estranho Não era pra ele tá assim, correndo desse jeito Estranho né Mas vamos nessa Contentor de inibidor detectado Na onde? 40 metros daqui, 30 aí Deixa eu pegar esse contenitor de inibidor aí, porque é muito bom essas coisas Contentor de inibidor próximo Talvez aqui embaixo Eu vejo bandidos E um monte de corpos, Sophie, eu sinto muito Eu sabia Eu sabia que esses filhos da p*** vão trair a gente Que se f*** a Aiden, mata todo mundo A chegada Vamos acabar com os capangas do Jack e do Joey E por aqui Acho que deve ser lá embaixo que deve ter isso Bom, infelizmente eu não tenho a voadora Mas eu tenho isso aqui O silêncio Lança também Que dá um dano Extremamente absurdo Tá, deixa eu pegar aqui uma distração Olha lá Olha lá Ah, eu pensei que você Eu vou gostar disso Então, defende aí então Deixa eu vasculhar aqui Vem Opa Fica no chão É isso aí Engraçado que eu bati pra baixo e ele voou Não há sobreviventes Malditos animais Encontra os cristais Tava com a Suzy Bom Essa é a Suzy Suzy? Carl Eles levaram o Carl O que? Onde? Ah, pro acampamento A gente, a gente tem que... Suzy? Suzy, onde estão os cristais? Suzy? Sofie, eu encontrei a Suzy Ela tá morta Eu não posso acreditar Primeiro o Bird Agora ela Você não poderia ter feito nada Não É certo que fui eu que mandei eles Os homens do Joe raptaram o Carl Eu não vejo os cristais Ah, merda Ah, merda Puta merda O que? Bruto Um filho da p*** Enorme e feliz Ele é lento Tenha cuidado Procure nos outros corpos Eide Talvez os cristais ainda estejam lá Olha o tamanho desse mundo Peraí, deixa eu... Tem pausa, né? Tem como pausar, né? O jogo Eu gostaria de acrescentar aqui uma labareda E aqui não dá pra colocar nada Então agora nós temos aqui um Nossa Atenção O bicho tá pegando Tá, você é lento Mas eu vou te derrotar Caramba, o problema é os outros zumbis, mano O outro batendo um rango ali, né? Essa arma, ela é muito pesada Ela cansa Olha lá Olha a explosão Cabum Toma você também Vamos bater nesse aqui também Não dá pra pegar Tá, deixa eu ver aqui Sucata Vimba Ei, grandão Esses zumbis pequenos aí, eles estão atrapalhando mais que o grandão É claro que ia estar ali, né? Eu também sei fazer isso Ah, minha cabeça Beleza Eu acho que vai estar bem naquele do meio ali, ó Olha lá Cabum Esse cabum é uma referência É um jogo que muitos conhecem Eu quero saber quem é que vai reconhecer, hein? O que é isso aqui, mano? Um forasteiro? Ele parece o... Opa Ah, beleza, mano O que aconteceu ali é a grande questão agora Olha o presentinho Procura Troféu de infectado raro E é óbvio que vai estar aqui, né? Vamos lá Não Sophie Tudo foi levado Devem ter levado antes de você chegar Deu tudo errado Muito bem Chega de ficar na defesa Me encontra no acampamento do Jack e do Joe No cerrado perto do viaduto Vamos atrás do Carl e dos nossos Cristal O Jack e o Joe vão pagar por essa desgraça Ah, mano, para de vir tudo bem, mano Isso é incrível, né? Ei, Eden Tá tudo bem? Tá vivo ainda, cara? Tô ficando sentimental Eu não falo isso pra ninguém Desde o meu terceiro divórcio Valorizo, mas não fica animadinho Não sou do tipo que casa Ficou sabendo de algo sobre o assassinato do comandante? Eu ouvi o irmão da Sophie falando sobre a morte do Lucas Mas foi só isso por enquanto Agora eles têm um problema maior Os bandidos que você falou Eles levaram o Carl como refém Que Exatamente Tô ajudando a Sophie a trazer ele de volta Bom Consiga a confiança dela Isso pode ajudar a gente a descobrir o que eles sabem Só toma cuidado Eles podem suspeitar Mas se você conseguir O Eitor vai nos colocar dentro do centro Eu tô achando que esse inibidor Ele tá dentro dessa área aí, ó É uma área Eu acho que eu preciso ir à noite Pra ficar mais tranquilo, né Eu vivo dizendo que a gente devia se preparar pro inverno Tá Aqui Que isso? Bilhete Não tem nenhum mel aqui Ali a missão secundária Isso aqui foi bom Caramba, a música tá intensa, hein É o caminho que eu sempre faço Aê E aí, champ Cadê a Sophie? Por que não tava na missão? Pra ajudar seus amigos? Ok Acho que significa que é pra eu esperar aqui Caramba, chegou Deitou De boaça Entendeu? É assim que funciona aqui Ah, beleza A incursão Nossa, faz tempo que eu não tinha esses sonhos, né? Ixi, a cara tá... Mia? Siga a voz Aiden, qual é o problema? Mia, cadê você? Mia Mia Oh, não Não, não Não O Jack e o cusão do Joe vão pagar pelo que fizeram Tive um pressentimento ruim desde o início Senti que o plano do Carl era ruim Mas deixei o cara liderar mesmo assim E agora? E agora, qual é o plano? Daqui pra frente eu seguirei minha intuição É a última vez que acontece algo assim comigo por perto Se tivesse voltado logo, talvez alguns dos nossos teriam sobrevivido Achei que o peregrino como você corresse bem pra caramba Vai, me cala a boca Que? Se ele tivesse chegado a tempo, nós estaríamos numa festa E não num funeral Caso você mude de ideia Ele pode ser bem mala Mas a gente vai fazer alguma coisa boa pra essa cidade um dia Eu não gosto desse cara não Bird, a sua saúde Se você conseguir derrotar aqueles bandidos é... Jack Pintinho e Joe Bundão Acha que matar os senhores Bananinha e Bundão vai mudar alguma coisa? A morte geralmente muda muita coisa na vida de uma pessoa O Carl estava errado Devíamos ter ido atrás deles na hora Independentemente disso, a gente tem que ajudar ele Ele é um de nós Vamos resgatar ele e recuperar os cristais do Jack e do Joe E além disso, eu não vou deixar se safarem após matarem meu grupo O Ralph, a Suzy, o Logan, o Bird Eles merecem uma vingança E o Jack e o Joe sentenciaram eles à morte Então eles vão morrer Seu rádio É, capta um sinal às vezes Vai falar com o Alberto Ele conserta coisas assim na hora Obrigado Aqui é o Heitor Sai Mas não deixa ninguém te ver Vocês dois formam um lindo par, Heiden Estou no terraço próximo Precisamos conversar Agora O assunto é salvar sua vida Eu vou desmembrar eles Eu juro Vai ser feio Bem devagar 38 metros Olha lá, galera O que é isso? Anomalia Do EGS Lembra dessa área? Anomalia do EGS, né? É um Covid ressuscitado Um poderoso infectado Que corrompe a área E reanima os outros que estão próximos a ele Para enfrentar o ressuscitado Você deve entrar na área De anomalia do EGS Durante a noite Após derrotar o resultado O container militar encontra Encontrado Pode ir Por perto de abrir Ah, tá Então era isso mesmo Lembra que eu tinha até comentado Em um dos episódios Vamos embora Deixa eu pegar isso daqui Certinho Vamos embora Boa, acertei Ele está pegando fogo Toma mais uma explosão aí Toma mais uma explosão aí Ah, você Mudou de lugar Toma Vamos sair na mão então Boa Isso cai mesmo Ah, está tranquilo até Eu nem perdi muita vida Nessa briga Beleza Consegui desviar Eu vou subir ali Que deve ter outra lança Ah Tá Vou precisar me curar Você tem alguma coisa boa aqui? Vazio Hum Me solta Aí, beleza Acabou Vai daqui O que você tinha aí Grandão Morfina Ah, também está Bônus noturno Aqui está aberto Bora abrir isso aqui Até que Até que não foi difícil Realmente Eu consegui uma camisa de enfermeiro Uau Finalmente uma camisa Boa Apesar que isso daqui não estava ruim não Tem mais Tem mais coisa aqui Tá Vamos espelhar tudo Opa Restaurador Ficou de dia? Caramba Come aí Pronto É Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ó Dropou coisas aqui Tá vendo? E é isso galera Eliminamos o Primeiro Modificado Aí O especial Anomalia Ressuscitado O Abafado Espero que consigo Espero que sim E eu também ganhei pontos de habilidade para distribuir Nossa missão aí Vamos ver Nós temos aqui Eu tenho que aumentar minha vida Claro que o vigor é interessante Mais a minha vida Para manter o equilíbrio Eu ouvi tudo Vamos conversar E aí O que você quer? Não estou gostando do que está rolando Aiden Primeiro os capangas do Jack e do Joe Matam o grupo do Call Agora a Sophie está se preparando para dar o troco Você não está participando disso né? Falou que queria que eu me aproximasse deles Vou vasculhar o acampamento da Sophie Foi por isso que eu vim te avisar Começaram as fofocas Você achou o Lázaro para mim Talvez suspeitem que você seja um espião dos pacificadores Veio aqui só para me alertar Você me ajudou com o Lázaro E eu sei cuidar dos meus aliados A Sophie está lutando para conseguir água Só isso Eu não acho que ela suspeite de nada Será mesmo? Ela odeia os pacificadores Culpa a gente por não ajudarmos o Bazar E pela morte da própria mãe Quando começarmos a interrogar o povo dela Melhor tomar cuidado Valeu pelo aviso Conseguiu informações sobre a nossa investigação? A Sophie também quer saber quem matou o Lucas O que mais ela diria? Eles sabem que se nós provarmos que eles mataram o Lucas Será um banho de sangue Descubra para quando ele está planejando o ataque Me mantenha informado sobre o seu paradeiro Cuidado Não confia no povo do Bazar Eles são mais perigosos do que parecem Beleza então Vamos nessa Opa Ainda bem que eu apertei C aqui Porque a queda é a C Eu preciso identificar uma forma Ah, para cá Certo Deve ter um jeito de chegar mais rápido ali De um lado para o outro Porque não é a primeira vez que eu fico preso, sabe Nessas decisões Mas é aqui É o que? Não tem Desvia disso Filhos da puta Tem nível 2 ali Mas não é meu interesse agora Caramba Não conseguiu Parece que a Sophie não está por aqui Melhor ir procurar ela Aqui sempre volta, né Quando dorme Isso eu achei legal Porque aí fica um recurso Ilimitado Aí vem até recursos bons também Vai ter que esperar de novo? Uma coisa Sonde para descobrir para onde Sophia foi Oi, você viu a Sophie? A Sophie? Sim Ela foi Disse que Ela foi por ali Exato Valeu Espera Tem mais Mais uma coisa Tem algo errado com Não Não está funcionando Está Está quebrado Aquele Aquele O pai está perguntando Se tem alguma coisa errada Com o seu rádio Está chiando um pouco Mas se estiver funcionando Não tem por que mexer nele Posso te fazer uma pergunta? Claro Me chama de Aiden Vincenzo Aiden Como você se tornou um peregrino? Isso significa que você é um assassino? Vincenzo Que O que você Por que você Pai Estou perguntando porque eu estou curioso Você pode me contar Aiden? É muito interessante Eu não sou tão interessante Eu tive que matar pessoas Mas eu não sou um assassino Ser peregrino para mim é um meio Para atingir um fim Mas qual o fim? Vincenzo Deixa ele Em paz Para achar a única família que eu tive E achou? Ainda não Mas acho que eu estou perto Eu espero que consiga Nunca consegui achar o Federico Quem? O Federico Era meu melhor amigo E éramos como irmãos Nos conhecíamos desde sempre Ele desapareceu que nem as outras crianças Por causa daqueles malditos testes Espero que ele esteja vivo E que ache ele algum dia Do nada Comecei a tocar mais A mulher aqui Cheguei E o seu rádio? Está funcionando? Às vezes funciona Às vezes não Depende da sorte Suzy Logan Eu juro Eu vou desmembrar eles E comer cada pedaço Bernie Alve É para vocês Eu amo vocês E agora? Lembra como foi o início da queda, Aiden? Vagamente Lembro como se fosse ontem Já estávamos defendendo a igreja dos infectados há um tempo A minha mãe estava no comando Ela estava perdendo dezenas de integrantes todo dia Mantendo todo mundo vivo enquanto eu ficava de olho no Bernie Implorou pela ajuda dos pacificadores Mas foi ignorada Após um tempo Ela foi ferida Era de madrugada Me levaram até ela No telhado da sacristia Ela me viu E me fez prometer Cuidar do meu irmão Falou disso Como se estivesse me emprestando o carro E me pedindo para eu devolvê-lo intacto Depois disso Ela definiu o Cal como seu sucessor Comigo ao lado dele Você será uma líder Muito melhor que o Cal Quando crescer Disse Mas ninguém dará ouvidos A alguém tão jovem Com o mundo em frangalhos Ela estava errada Foi o que pensei Minha vida inteira Mas não mais Agora compreendo a minha mãe É necessário ser implacável para liderar Ainda não estava pronta Mas agora estou Acho que eu sei do que você está falando E eu sei como é perder alguém Está falando de alguém especial? Sobre a minha irmã Sinto muito Talvez você não tenha que sentir Vamos descobrir Por isso que você veio para a cidade? Por causa dela? Sim Solve, a gente tem que conversar Hora de agir Se formos rápidos Pegaremos o Jack e o Joe de surpresa Aiden Aiden Começamos com o pé esquerdo Que é um trago de coragem Você pode beber tanto assim Antes da missão, Barney? Eu? Eu tenho o fígado mais resistente de Vila, Eduard Cuida de você mesmo, peregrino Cadê a Sophie? Lá em cima No telhado Estou de olho em você, peregrino Minha mulher estava do meu lado agora, velho O que você está perguntando? Tá, tem um Um cara ali precisando de ajuda E ela está ali Então vamos fazer essa Ajuda primeiro Aí a gente vai até em direção a Sophie Que ele perde ela toda hora Mesmo acabando de conversar Você está muito Tem uma coisa pra você, seu bostinho Você Vai fora Toma Pegou mesmo Ah, Deus Que que você acha disso Você está morto Você está morto Filho da Caiu Vai tocar esse berrante Outro canto Ah, está pra Vamos aqui para Nível médio Opa Caramba Foi fácil, hein Meu saber Opa É disso que eu estou falando Nada com uma ajuda Não tenha um retorno bom Não, apertei o botão errado Agora perdi um item importantíssimo Tá, não vou usar cura agora não Aqui tem mel Vejamos quem pega quem Vejamos Parece que os pacificadores estão vigiando a gente Pois que vigiem Verão que podemos fazer com eles o que aconteceu com o Jack e o Joe Você disse que era hora de agir Estamos agindo Enviei três batedores ao acampamento O Cal e os cristais devem estar em algum lugar do edifício Acampamento dos bandidos Aproxime-se do acampamento dos bandidos E use o seu binóculo para identificar o ponto de entrada Localize o líder do acampamento Para dominar o acampamento dos bandidos Você deve matar o líder do acampamento e seus tenentes E reivindicar o acampamento Você irá estabelecer uma zona de segurança Perfeito Não tem muitos guardas A maioria deve estar dormindo Tem poucas entradas para o acampamento A da frente é suicídio É a que tem mais guardas Você entra primeiro e nós entramos pelo outro lado Vamos pegá-los com um movimento de pinça Se algo der errado nós recuamos para a base Onde? Para o Teotango Beleza, então Ali está o nosso objetivo Oxi Sozinho ali, mano E aquele ali, então? Tá, acredito que aquela entrada ali da direita É a mais de boa Então vamos nessa Ah, ele está lutando com um bicho Furtividade, né? É recomendado usar furtividade aqui Pressione C para agachar F Ah, coisas que nós já sabemos já Que tem as estações É o cara aqui, mano De boaça, velho Tá, aqui tem um Ah, o outro cara foi para lá Caramba, mano Tá rolando algo estranho Tá não Tá tudo de boa Certinho Trancada por dentro Aí tem esse cara aqui também Ah, tá Ele está Vendo o cara que está caído ali Não me deixem aqui plantado, gente Ih, não tenho nenhuma distração aqui É melhor ele não ter fugido Meu dia de sorte Pronto Ah, mano Bati no cara errado, mano Que susto Ah, do nada para ele O cara ferrou Vai rolar treta Você Pode ver Um lugarzinho cheio de coisa boa, hein Vocês querem brigar? Vamos brigar, então Caramba, eu estou com um negócio muito bom, gente Beleza Fiz a limpa Agora eu posso simplesmente Entrar Tem coisa errada Tem aí, ó Vou ser engasgado Vazio Você vai pular aqui Não tem nenhuma distração aqui, né E o problema é que esse daqui Ele Ele toca esse negócio dele, ó Opa É, bora subir mais Tem uma marcação minha no mapa Pronto É, dá para subir mais um pouco aqui, hein O que será que tem de bom aqui em cima Aê Nossa, que perigo, mano Galera, vocês nem me viram Sai fora Eu acho que é para cá, viu, galera Eu estou Seguindo a minha intuição E parece que está muito boa Ali em cima tem uma marcação de paraquedas É, não vou conseguir chegar ali, não Mas a missão principal mesmo está aqui embaixo, né Pelo jeito Eu não lembro muito bem as entradas Ah, olha só Para onde eu posso ir aqui Acho que é muito alto Mas Ali, ó Eu estava no lugar certo Ah, então tá bom Não tem problema Dá para voltar aqui, ó Lá do book tem bastante acesso aqui Aí, ó Opa Bilhete Aí, ó Isso Vamos dar uma lição Não, 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 não Agora lascou Tamanho Mano Cala a boca Cala a boca De pegar Doido De pegar Têm uma coisa para você Vai tocar nada não Vem Consegue aguentar Agora Agora te peguei Seguei perto, idiota Vem Experimenta isso Bora Tô indo te pegar Ah, era Bora que eu quero Vasculhar você Acho que não dá não Pelo jeito, né Olha o tanto de coisa Que tem aqui Gasua difícil Ah, mas não para mim, né Vamos ver Não, é para cá Acredito que é no meio É um pouquinho Aqui, ó Não Nossa É difícil, difícil Ainda bem que eu não tinha Tanto problema assim, né Mas olha isso Molotov pra caramba Flechas Nossa Uma mina de ouro Esse lugar Muitas facas Você encontrou remédio Mas eu não quero usar remédio Agora porque Não tem necessidade Tá Bora Depois que reivindica Todo saque Ele desaparece Mas não tem problema Stay away Acampamento Jack Joe Beleza Imunidade Eu vou pegar Esse da voadora Quando eu upar Temos coisas também Pra criação Aqui, ó Uh Olha só Regeneração Caramba Precisa de mel, né Eu posso fazer Distração Resinar temporamente Uma pequena quantidade De vitalidade Com o passar do tempo Vou fazer isso aqui, ó Pra quê? É isso aqui, ó Mas eu não preciso agora Porque, né Eu tenho aqui como Restaurar minha vida Na verdade E bom Vamos terminar Essa missão aqui Peregrino Cadê todo mundo? Eles foram atacados Cadê os cristais? Estão ali Liga pra Sophie Rápido Sophie Eu achei o Carl Ele tá bem Como é que vocês estão? Sophie? Sophie Você tá aí? Você tem que ajudá-los, Aiden Pra onde eu vou? Pro Hotel Tango O esconderijo da Sophie é lá Corre Vai logo Ainda bem que você veio E beleza, galera Então a gente continua No próximo episódio Obrigado a todo mundo Que assistiu A gente continua Então a missão Do Hotel Tango E aguarda então O próximo episódio Conta o like de vocês E se você assistiu Até o final Comenta aí Jack, beleza? Que é o Jack Joe Então você vai comentar Jack Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho